A partir de hoje, 1º de março, quem estiver inadiplente com o IPVA e não procurar a Secretaria da Fazenda para fazer o pagamento ou parcelamento da dívida estará sujeito a ter o seu nome inscrito na dívida ativa do Estado e também no Serasa. Essa determinação que está inserida no programa de recuperação de crédito do Estado de Goiás ela só atinge os valores referentes ao IPVA. E isso para todos os veículos autuados nos anos anteriores até 2010. Quem estava em débito recebeu uma notificação informando que o prazo para regularizar a situação junto à Secretaria da Fazenda era até 29 de fevereiro. Quem não fez o pagamento agora em março, como que ele pode solucionar essa pendência? Ele procura a Secretaria da Fazenda, que é quem administra essa parte referente ao IPVA para ele tentar solucionar buscando ou o pagamento em cota única ou o parcelamento de acordo com as determinações da própria Secretaria da Fazenda. Ele procurando fazer o seu parcelamento, automaticamente registrado o seu parcelamento ele passa a estar adiplente com as parcelas e a partir desse momento ele estará excluído dessa parcela de usuários que teriam sua dívida escrita no Estado e consequentemente o seu nome não seria encaminhado ao Serasa. Agora para isso é preciso que ele procure a Secretaria da Fazenda para negociar essa dívida. Na questão do nome da pessoa estar no Serasa, estar na dívida, qual que é a consequência disso para o cidadão? Olha, tudo, né rapaz? Tudo que ele for mexer com instituição financeira, comércio quer dizer, tudo que ele for movimentar e que depender de consulta do seu CPF consequentemente ele estará impedido em função do registro de seu nome no Serasa.